O vídeo de hoje é uma entrevista que a gente fez com o Philip Francis, que é professor do mestrado de Ciências Holísticas da Schumacher College. O Philip estudou matemática em Oxford e depois ele se aprofundou em teoria da complexidade. Com a gente, ele conversou sobre como as mudanças de paradigma na ciência influenciam esse momento de transição da sociedade que a gente está vivendo. Os últimos 100 anos, nós estávamos em um paradigma de pensamento de pensamento. Então, nós tentamos analisar situações e encontrar os conceitos que podem substituir para a realidade, para que possamos controlar a realidade. E isso levou a um mundo incómodo não sustentável e injusto, onde o mundo que construímos do nosso pensamento é apenas um pouco, e o resto de nós estávamos trabalhando para tentar ajudar eles a perceber o que eles querem. Então, um novo paradigma é um paradigma de coração. E o paradigma de coração dizemos que não sabemos tudo e temos que abrir para um mistério. E isso requer um envolvimento completamente diferente com o mundo. E o mundo que entendemos é um de colaboração. É um de tentar encontrar uma língua que nos ajuda a perceber um objetivo. E Newton era a pessoa que nos levou para esse paradigma, onde, muito inteligente, e ele era uma mente brilhante, compreendendo as básicas de movimento e corpo, e como a mudança acontece, ele conseguiu produzir um mapa de realidade simbólico, que podemos substituir para essa realidade. Então, quando usamos um carro ou um telefone, nós não pensamos nem mesmo sobre o entendimento que está atrás dele, nós apenas usamos isso sem pensar. Mas isso prometeu um grande futuro, como se pudermos substituir tudo por nosso próprio pensamento, e fazer um mundo bonito e um futuro bonito. Mas isso não aconteceu. Enquanto, quando há um tempo, há um pouco de vagas que aparecem, onde o nosso pensamento humano fazemos contra o limite da natureza, e contra o limite da humanidade, e quem somos e o que é que nós sentimos é certo no mundo. Então, Newton, por seu próprio, não é suficiente. Nós também precisamos de Leibniz, que viveu com o Newton, que parou sobre a sessão, e que parou sobre permitir o coração encontrar o seu próprio caminho. Eu me lembro de estar em África, em um mundo completamente diferente, e de repente ter o pensamento de como o homem brasileiro decidiu sobre esse caminho e envolvendo-lo sem qualquer tipo de questionamento sobre se isso era o caminho certo. Havia uma necessidade de equilibrar a Igreja e a religião, e trazer essa realidade de pensamento mais rigorosa, porque, como na época de Newton, a Igreja era extremamente poderosa, e havia muita superstição, e não havia razão no mundo. Então, isso fez muito sentido o que Newton estava dizendo, mas o problema é que nós nos levamos com isso, então agora isso se tornou a única forma em que estamos procurando, e a ciência se tornou como uma igreja nova. É completamente dogmática que a única forma para a realidade é através da mente. Para dar um exemplo de cuidado, nós temos o NHS na Inglaterra, que deveria dar cuidado para todos, mas o problema é que estamos tentando entender isso através da nossa mente. Então, nós temos sistemas maiores burocráticos e colocamos pessoas em comparações, que estão mal, que não estão mal, que estão mentalmente mal, que estão diabéticos, etc. E então, nós tentamos, em nossa mente, fazer um grande sistema para fazer pessoas que estão mal, 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 para voltar para o trabalho. Mas nós não estamos mais ouvindo o nosso coração nisso. E então, isso é completamente desfuncional. Há bilhões de pobres que estão indo para algo, e, sabe, quando você tem algo errado com você, você está realmente nervoso em ir para esse sistema, porque você sabe que você não vai realmente ser ouvido como seu ser todo. E então, há exemplos, como no estético, onde as pessoas levam as crianças para trabalhar em uma farmácia que estão mentalmente distúridos. E então, você encontra que, porque eles não estão mais em um comparação, de repente, eles estão capazes de encontrar quem eles são, o seu ser todo. E então, o seu ser todo, o seu ser todo, o seu ser todo, o seu futuro, o que pode ser. Então, na Física de Newton, nós tentamos entender as coisas do que eles foram antes. Então, nós analizamos as coisas no laboral, e então nós entendemos isso. Mas, na complexidade, nós estamos dizendo que as relações e o potencial podem encontrar uma nova forma de coerir juntos, e que darão significado a todos os seus próprios endeavors e aspirações. Então, nós estamos olhando para o futuro, tentando entender o que está acontecendo no presente, em vez de tentar voltar para o passado, para fixar o que o presente é. No paradigma de Newton, a ideia é que nós isolamos as coisas até que nós entendemos exatamente como elas funcionam. e, uma vez que nós os isolamos, nós podemos construir nossas próprias tecnologias e replicas de como a natureza funciona. Mas, em um sistema complexo, nós dizemos que há potenciales no começo, que não precisamos saber tudo sobre. E o que é importante não é a natureza das coisas isoladas, é as relações entre esses potenciales. Porque quando as coisas chegam em relação, então, esse tipo de equilíbrio dinâmico acontece, e não vem de nenhum dos elementos separatamente. Ele acontece apenas quando todas essas coisas estão juntos. Então, muitas vezes, um exemplo é o hidrogênio e o oxigênio separatamente. Você nunca saberia que a água, que é o hidrogênio e o oxigênio, tem as qualidades que ele faz. E, em seguida, em uma organização bem funcionando, ou como os genes do corpo humano, você não entende esse sistema por isolar esse gene, essa célula, essa proteína. Você tem que experimentar qual é a realidade de como todas essas coisas se relacionam. e, portanto, o círculo do caos é um estado em que você não tenta definir tudo no começo. Você permite a liberdade. Mas você não tem muito liberdade, que a coisa só se torna significante. Mas, porque há liberdade e potencial, permite que alguma coerência, alguma unidade, possa vir, como o significado entra em uma língua. Portanto, o círculo do caos é aquele lugar em que precisamos estar, onde nós não nos deixamos do mundo no Newtoniano e apenas dizer, que tudo vai. Mas, nós temos apenas suficiente liberdade e respeito para o potencial de outras pessoas, que toda essa nova revelação de quem e o que podemos ser, pode se mostrar. ou seja, que todos vocês se encontram em um monte de temos, e nós temos uma místena de segurança que esse tipo de limão, que é mais importante. Porque não tem um tempo de limão, e acho que também temos dois pontos de limão. Essa coisa é toda. Mas que você vê mais um tempo de limão! Ou seja, O que é isso?